Irmão A falta está em ti O que foi que lhe aconteceu? A igreja por ti espera Orando por ti ela está Volte hoje ao rei de o santo E salte com a paz do Senhor Volte hoje ao rei de o santo E salte com a paz do Senhor 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 Saudem com a paz do Senhor Ao entrares em tua casa Saudem com a paz do Senhor Dizes assim a família Eu salvo com a paz do Senhor Dizes assim a família Eu salvo com a paz do Senhor Ao entrares em teu escritório Saudem com a paz do Senhor Quando fores ao teu trabalho Saudem com a paz do Senhor Onde estiver um servo de Deus Saudem com a paz do Senhor Segue cantando alegre e saudando Com a santa paz do Senhor Segue cantando alegre e saudando Com a santa paz do Senhor Saudem com a 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 paz do Senhor Ao entrares em tua casa Saudem com a paz do Senhor Saudem com a paz do Senhor Saudem com a paz do Senhor Quando fores testemunhar, salte-me com a paz do Senhor Ao encontrares um irmão na estrada, salte-me com a paz do Senhor Se um dia encontrares comigo, ó meu irmão, salte-me com a paz do Senhor Se um dia encontrares comigo, ó meu irmão, salte-me com a paz do Senhor Quero guardar o que tenho, quero que o dia amanheça Ei, a estrela da alva, no horizonte apareça Salve, ó grande alvorada, linda manhã de amor Ei, de cantar aleluia, aleluia, glória ao Senhor Aleluia, 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 glória ao Senhor Perto está este dia, visamos pelos sinais Quem não for fiel a Cristo, também com Ele não vai Já é a última hora, o fim dos tempos chegou Vamos cantar aleluia, 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 glória ao Senhor Aleluia, 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 glória ao Senhor Esperarei este dia, ver-me na doce esperança Ao ver o rei triunfante, vou receber minha herança Salve, ó grande alvorada, linda manhã de amor Ei, de cantar aleluia, aleluia, glória ao Senhor Aleluia, 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 glória ao Senhor Aleluia, 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 glória ao Senhor Esta obra é de Deus, ela não pode parar Tira a mão do meio, senão vai se machucar Esta obra é de Deus, ela não pode parar Tira a mão do meio, senão vai se machucar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem almas pra salvar Fica de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, tem almas pra salvar Daí glória a Jesus, daí glória ao irmão Tire a tristeza do seu coração Daí glória a Jesus, daí glória ao irmão Tire a tristeza do seu coração Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glória a Jesus, precisa se converter Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glória ao irmão Quem não dá glória a Jesus, precisa se converter Quem não dá glória ao irmão 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 O Ecião, uma cidade tão querida Todos os santos para sempre vão morar Em teu seio só existe alegria A tristeza neste lar não existirá O Ecião, tudo é paz e harmonia E pra sempre os remidos vão estar Ninguém vê falar de morte e nem dor Neste lar que Jesus nos preparou Ecião, cidade eterna que Deus fundou Pra seus remidos este lar de esplendor Onde só existe amor Ecião, o parraíso da esperança Vão viver eternamente neste reino Desfrutando as maravilhas deste amor Viveremos em um reino eternal Com Jesus, nosso eterno Redentor E pra sempre nós seremos igual os anjos Adorando a brindade do Senhor Ecião, cidade eterna que Deus fundou Pra seus remidos este lar de esplendor Onde só existe amor Nós somos guerreiros preparados por Jesus Para enfrentarmos Para enfrentarmos o inimigo desta luz Saímos pelo mundo o evangelho anunciar Dizendo a este povo que ainda há lugar Nas moradas celestiais Preparadas cheias de paz Para avós que bravos lutais Grande paz encontrarás Encontrarás Estes pioneiros que só servem a Jesus Pregando a Deus Pregando a mensagem poderosa Pregando a mensagem poderosa lá da cruz Dizendo a este povo que Cristo há de voltar Vem buscar a sua igreja Para ir no céu morar Nas moradas celestiais Preparadas cheias de paz Para avós que bravos lutais Grande paz encontrarás Encontrarás Grande paz encontrarás Encontrarás Grande paz encontrarás Encontrarás Grande paz encontrarás Encontrarás Eu vivia nas trevas do pecado Mas o sangue de Jesus me libertou Eu pecava e não era perdoado Agora Jesus me perdoou Hoje eu sou milionário Com Jesus Cristo alegre eu estou Hoje eu sou milionário Com Jesus Cristo alegre eu estou Oh amigo aceite o meu Jesus Ele morreu na costra de salvar Do pecado tu serás perdoado Jesus Cristo é paz e amor Hoje eu sou milionário Com Jesus Cristo alegre eu estou Hoje eu sou milionário Com Jesus Cristo alegre eu estou Eu sou milionário Ele vem quando não se espera Ele vem quando não se espera Buscar Chegaremos com ele na glória Onde pra sempre vamos descansar Os dias vem se aproximando Os horrores estão a surgir A peste e a fome assolando Terremotos em vários países Guerra tremores de terra Guerra tremores de terra Pra cumprir as palavras de Deus Em breve Jesus Em breve Jesus há de ver Das nuvens do céu Busca o povo seu Foi Deus quem me fez tão feliz Ao buscar-me do mundo de ouro Dia no santo país Hei de entrar com o meu Salvador Unidos na paz do Senhor Entraremos na glória de luz Entoando um hino de glória Ao nosso bom Deus E ao meigo Jesus Jesus foi ao céu preparar O lugar onde iremos morar Ele manda vigiar e orar Quem se descuida perde o lugar Oh vem hoje mesmo amigo Amanhã pode a porta fechar Depois quando tu despertares É tarde no céu Tu não podes entrar E é tarde no céu Minha passagem Na estação principal O condutor me exigiu Um documento real Para estes passageiros Que vem uma passagem comprar Venham sem trazer bagagem Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Embarcar neste trem Que vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem celestial Diz o mundo no pecado Eu também quero embarcar Mas o condutor divino Pergunta se pronto está Ele diz pra o condutor Falta eu me preparar Pois não te vendo a passagem Porque a viagem é celestial Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Vem embarcar neste trem Que vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem celestial Se este mundo soubesse Como é que vai terminar Quem não tiver documento Para se testemunhar Ver os crentes Ver os crentes irem à viagem E os descrentes ficarem Pois só de volta a passagem Pois só de volta a passagem Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem embarcar neste trem Que vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem celestial Do que andas no pecado Deves agora aceitar Recebe teu documento Nesta jornada sem par Jesus Cristo é o piloto Do povo pentecostal Do que não tens mais bagagem Irás a viagem celestial Vem, vem, vem Vem embarcar neste trem Que vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem celestial A viagem pra Jerusalém 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 Na viagem da vida terrestre aqui, vou seguindo sem hesitação. Se perigos me afrontam, posso resistir, se falares ao meu coração. Sinto calma, meu mestre, tu falas de amor. Sinto calma, meu mestre, senhor, na viagem da vida, prosseguindo então, se falares ao meu coração. Muitas vezes perigos me vêm interromper, mas eu ouço tua voz me falar. Eu gracejo feliz, sem ter de quem temer. Se tua voz, senhor, está a falar. Sinto calma, meu mestre, tu falas de amor. Sinto calma, meu mestre, senhor. Na viagem da vida, prosseguindo então, se falares ao meu coração. Se falares ao meu coração, se falares ao meu coração. Sozinho, amigo, estás em perigo e sem direção. Não vagas no mundo, não tens um abrigo, nem queres perdão. Vem as tempestades, problemas que surgem neste mundo aqui. Quem não tem Cristo, só vive tão triste aqui a vagar. O dia que surge, o sol aparece, no céu a brilhar. O arvalho das flores, o ar do perfume, é Cristo que dá. O dia tão lindo vai ser para os crentes, quando Jesus vier. Entrega a tua vida, agora amigo, pela fé. Os pássaros cantam, anunciando que o dia já vem. Já é primavera, a igreja se alega, com Cristo também. O Espírito Santo, dentro da igreja, sempre a batizar. Os salvos se alegram, em línguas estranhas, começam a falar. Os salvos se alegram, em línguas estranhas começam a falar Os salvos se alegram, em línguas estranhas começam a falar